Mas tu tá bronzeado, cara. Tu foi pra praia agora? Não, pai. Esse bronze é natural teu aí? Bronze é natural, é natural. Só que eu sou branco, mano. Misericórdia, esconde esse negócio aí, rapaz. E te fazer uma pergunta pessoal aqui, você fala inglês? Cara, eu entendo o básico do básico muito mínimo. Mas você consegue falar? Você entende, mas você consegue falar? Bom, algumas coisinhas eu até entendo, agora pra pronunciar pode ser um pouco mais difícil. Entendi. E outra pergunta que eu quero te falar. O que você falando inglês hoje mudaria na sua vida? Cara, eu tenho muita vontade de viajar pro exterior, então assim, a minha viagem acho que seria bem mais fácil se eu tivesse a minha comunicação um pouco melhor, entendeu? Com certeza. Então vamos lá, então. Qual é o seu nome, cara? Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira? Isso. E você é o que aqui? Você faz o que aqui da vida? Eu sou reciclador de papelão aqui, ó. Pode mostrar? Olha, mostra aqui, mostra aqui, ó. Eu tô começando ainda aqui, eu acordei muito tarde, às 10 da madrugada. E você trabalha como reciclador de papelão? Ajuda a limpar a cidade toda, a minha cidade, né? Onde eu nasci, eu nasci aqui no centro. Eu tenho 40, vou fazer 40 quase. Sou de 81. Eu fiz aniversário agora em primeiro. Você é de 81? Sou de 81. É mais novo que eu, tá vendo? É? Ai, que lindo. Você é mais lindo que eu também. Eu queria até a barba que ele tem. Ai, que linda, né? É que a gente rodou sem óleo um pouquinho, né? Eu e você rodamos sem óleo. É, isso mesmo. Brody, então deixa eu te falar uma pergunta pra você. Você fala inglês? Às vezes. É What's Your Name e Tomorrow, que é amanhã, né? É tomorrow, né? Deixa eu ver, é tomorrow, é. E é pouca coisa que eu sei. Não, mas What's Your Name e Tomorrow já tá melhor do que muita gente aí, tá? Lógico. Uma pergunta básica pra você aqui agora. Você fala inglês? Não. Não fala inglês? Não. Se você falasse inglês hoje, isso mudaria a sua vida? Sim. Por quê? Por quê? No caso, eu sairia do país, ia pra um país melhor, né? Você sabia que cozinheiro lá fora é muito valorizado? Sim. Você sabia que nos Estados Unidos hoje tem muito brasileiro aprendendo a cozinhar pra trabalhar lá e você já sabe cozinhar. Você já pensou nisso? Sim. Agora, me explica uma coisa. O que o inglês mudaria na sua vida se você hoje falasse inglês? Ah, cara, abriria muitas portas, né? Porque o inglês aqui no Brasil, ele é bem valorizado. Uma pessoa que não fala inglês, se ela for trabalhar numa área de publicidade, no exemplo, ela vai ganhar na faixa etária de 1.200. Se ela for ganhar, se ela tiver o inglês fluente, ela vai ganhar uns 4.000, 5.000, tipo... Você tá me dizendo, então, que uma pessoa sem inglês, 1.200, com o inglês, 4.000? É, bem isso. Baloriza bastante. Eu sei lá, melhor. Tchau, tchau.